Fala, torcedor, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo este vídeo, mas eu queria dizer a você que o esporte tem tudo para conseguir mais um título nacional. É isso mesmo. O Esporte Clube do Recife pode colocar mais uma estrela no peito e, ao que parece, além do Esporte Clube do Recife, outros clubes do Nordeste podem também se unir. Na verdade, já estão unidos em prol desta situação. Vamos conversar sobre essa mobilização e sobre essa iniciativa para que os clubes nordestinos consigam esse êxito neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor do esporte. Todo mundo está ligado aqui no canal Monte Esporte Show. Todo mundo que está acompanhando o canal Monte Esporte Show. Temos uma informação, acho que uma informação bem quente aqui para trazer para vocês. uma informação que certamente irá surpreender algumas pessoas e alguns já estão sabendo dessa informação. Até uma informação um pouco já, como é que a gente pode dizer, trabalhada, não antiga, mas já foi trabalhada já por alguns veículos. Mas, no atual momento, ela está mais real do que nunca. Podemos dizer que a determinada situação que eu irei citar cai num contexto aí de, como é que a gente pode dizer, visibilidade e num contexto de, visibilidade quando eu falo, repercussão, tá? Mais ou menos isso. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Sai uma matéria, esses dias, informando que o esporte, não só o esporte, mas também Fortaleza e Ceará estão brigando por mais um título nacional. Vamos dar uma lida na matéria? Para vocês ficarem ligados no que eu estou trazendo aqui. E logo em seguida eu volto para debater o assunto com vocês, beleza? A matéria é do Diário do Nordeste, que fala Ceará e Fortaleza podem ter títulos nacionais reconhecidos pela CBF. Veja os detalhes. CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. A Federação Cearense de Futebol trabalha na homologação das conquistas. Esse é o título e o subtítulo. Segue agora o lido da matéria. A Federação Cearense de Futebol, FCF, trabalha na montagem de um dossiê para reconhecer as conquistas de Ceará e Fortaleza na Taça Norte e Nordeste de 1969 e 1970, respectivamente, como títulos nacionais. O Diário do Nordeste apurou que o processo está com estudo em andamento. Aí você deve estar se perguntando, Will, o que o esporte tem a ver com o Ceará e Fortaleza? Você já deve estar me xingando aí, né? Porque esse menino não sabe de nada. O esporte não tem nada a ver com o Ceará e com o Fortaleza. Calma, Moreno. Calma, Moreno. Segue o texto. O trabalho ocorre em paralelo com a Federação Pernambucana de Futebol, FCF. Em julho, a diretoria do esporte, que venceu o título em 1968, buscou as gestões do Ceará e do Fortaleza para formar uma aliança em prol da validação dos feitos e até repassou o documento para análise, tá? Este é o ponto. É por isso que eu falei que há um conjunto entre esses dois pontos. Sai uma nota que fala, No momento, Ceará e Fortaleza estudam os dados e tentam captar novas informações para definir se realmente darão início à notificação oficial de pedido para definição do título nacional. Nos bastidores, a reportagem apurou que as partes julgam que é possível existir mais elementos em pesquisa para provar a validação das taças. Ou seja, provas que houve este campeonato, qual o caráter desse campeonato, em que prateleira ele se encontra, ou seja, em qual esfera ele pode ser considerado. Vou dar um exemplo para vocês. O Palmeiras considera que o título de 51 vale como um mundial por ter jogado contra Juventus, aqueles clubes, enfim, mas até hoje não foi considerado como título mundial. Aqui a tentativa é tornar essa competição como um campeonato nacional, já que um exemplo aqui para vocês. O movimento ganhou força nas últimas semanas após a CBF conhecer o título como Copa dos Campeões de 1937, olha e veja só o tempo, do Atlético Mineiro como um título análogo à Série A, tornando o Galo pre-campeão. Ou seja, tornou a Copa, o torneio campeão dos campeões como uma Série A e o Galo conseguiu vencer. Então, com isso, o pessoal está querendo considerar que essa Copa, que o esporte, aqui ó, o evento era um regional como o Norte e Nordeste. Então, o esporte Ceará e Fortaleza está querendo considerar essa Copa Regional, o evento Norte e Nordeste como um título nacional, já que teve acesso o Atlético Mineiro também. Então, a ideia é que haja, aconteça esse reconhecimento para que os clubes consigam todo esse êxito, tá? O que eu acho? Eu acho que com a homologação, podemos dizer assim, utilizar esse termo, ou com a posse do título do Atlético Mineiro junto à Copa dos Campeões. Ou seja, a CBF entendendo que é algo análogo à Série A e o Galo se tornando tricampeão, não existe agora, pode dizer, pode existir, mas empecilhos para que os clubes, pelo menos, tentem. O Will irá conseguir, eu acho possível. Eu não vou dizer, eu não vou cravar aqui que é algo real, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, certo? Este é o ponto. Então, para mim, eu acredito que os clubes devem tentar sim, devem tentar, existe essa possibilidade, tá? Já que, nesse sentido, acredito que, primeiro, Fortaleza e Ceará encabeçaram isso, e o esporte vem logo atrás. E, além disso, a Federação Pernambucana de Futebol e a Federação Cearense de Futebol, também, ajudam e colaboram e fazem esse debate político. E qual o interesse dos dois? O crescimento maior para a Federação, né? Isso é um fato, isso é um fato. Então, por isso, eu acredito que tudo pontua e colabora para que os times consigam essa, vamos dizer assim, essa conquista, querendo ou não. Ah, Will, mas é um título já muito antigo, eu acho que os clubes não deveriam lutar por isso, os esportes não deveriam lutar por isso. Não, pessoal, nada disso, nada disso. É um título, pode ser um título antigo, pode ser o que for, mas lutar, tentar conquistar, para mim, é algo essencial, é algo que deve ser colaborado, é algo que deve ser feito. Então, a Federação, os clubes, devem sim brigar por esse título. Não há sombra de dúvida que a Federação deve brigar por esse título. Então, acredito que é um grande ponto, Ceará, Fortaleza e Esportes se juntarem em prol desse título, desse campeonato, para que não só os clubes de Minas, os clubes do Sul, do Sudeste, consigam esta realização, mas os clubes do Nordeste também. E uma estrela não é nada demais. Ou seja, não só uma estrela, o quesito do status, até além disso, também da conquista. Jogou o campeonato, merece sim a realização, merece o resultado, merece o título. Então, todos esses pontos colaboram para isso, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monge Forte Show. Live, vídeo diário, pode montar, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e perigos. Deixa aqui embaixo o que tu acha sobre essa informação, do esporte conseguir mais ou esse título. E é isso. Além disso, deixa aqui embaixo teu comentário do que você acha de mais uma estrela no peito do esporte. Um abraço, até a próxima. Valeu!